Pior que foi quando eu rushei, louco, eu tirei a mão do teclado, eu fiz o atirinho. É isso pela hora que eu tiro que o Fabrício me deu na outra, né? Não, dê mais, dê mais, dê mais, dê mais, dê mais, dê mais. É, é o Telma. Ah, é o Telma. É, 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 é. Olha que banja. Nossa, pidei, não tem nada. Toma. Pô, eu dei 5 de dano no cara e o cara tá chorando. Nossa senhora. Pera, você corre e nem porra, pô, vê se tá bugado. Ai, Deus não, cara. Eu andei lá, não, eu ia, não. Vai, vai, tem que resolver aqui. Pode ficar correndo aí de novo. Voltou, vai parar agora. Ah, não, véi. Vai lá. Nossa, sacanagem. Pera muito, sacanagem. Morri. Ah. Ah, errou um gelo aí, primo. Oi, não vai, véi. Eu não tenho senso de acordo. Ah, véi, para. Puxa, mano. Travou. Mirou na cabeça. Tipo, pô. Sobe. Ah, mas aí se você é errado é feito. Pronto. Se você é errado é pro seu. Não. Tem um peixe que vai pro peixe, né? Tipo, hum. Vamos arrumar. O cara pulou, velho. Nossa, tava na cara agora. Imita, mãe. Ih, meu Deus. 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 Nada. É impressão minha, mas... Ah, não, não, não. É impressão minha. Não, não. Não, eu deixei a impressão. Oxi, o cara parado. Oh, eu tô com... Tô com... Tô com... Tô com... Tô com... Tô com... Tá atrás. Ah, não tô apertando. Ih, meu Deus. Lá. Ele jogou o seu. Tem um tiro. Ele jogou o seu. Tô comendo. Quero. Quero! Uau. Tô comendo também. Quero! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.